Colocar a mão no glifo de árvore ou ponta de flecha? Ih, meu Deus do céu, vamos na árvore. Eu nunca tenho sorte com isso aqui, cara. Foi só eu falar. Eu peguei, eu acertei. Sem querer, mas eu acertei. Vamos descer agora aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Drica e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui com o The Sims 4. Estamos aqui em Selva Dourada, né? E eu descobri uma coisa muito legal. Que essa moça aqui, agora nesse momento não... Ah, que pena, parou. Mas ela era uma comerciante desse local aqui. Seguinte, no vídeo passado vocês viram que eu tentei ir lá no templo e tudo mais. Tentei achar as coisas pra gente poder tentar transformar a Lara em um esqueleto. Mas, infelizmente, não achamos. Aquilo lá é tudo muito aleatório. Deixa eu pausar aqui pra não acontecer problemas. Aquilo lá é muito aleatório. Então, a cada viagem vai ser uma coisa diferente. Inclusive, temos alguns portões que são bloqueados, que eu não sei o que tem do outro lado. Andei lendo pela internet que aquilo lá vai se desbloqueando aos poucos, a cada viagem. Então, não sei quantas viagens eu vou precisar ter pra desbloquear aqueles portões. Então, a gente vai ter que viajar muito pra Selva Dourada e explorar bastante pra estar desbloqueando aquilo lá. Pra ver se a gente encontra os itens corretos, as relíquias corretas. Mas, inclusive, eu descobri com essa mercadora, né, comerciante, não sei como, que ela agora vende alguns itens secretos, tá? Agora a gente não vai ter como comprar, porque ela foi embora. Mas, enfim. Vamos ver se a gente encontra outro comerciante. Bem provável que isso aí a gente vai encontrar qualquer comerciante que tenha aqui. Como tá de noite, não vamos ter comerciantes por aqui. Inclusive, a moça foi embora. Assim que eles vierem pra cá e abrirem as suas banquinhas, nós vamos comprar itens pra gente poder fazer a nossa exploração novamente, tá? E eu vou tentar comprar os itens escondidos, né? Eu achei nesses itens, jogando offline, algumas pedras, tá? Cristais, que a gente precisa pra montar aquela relíquia mística, tá? Vocês lembram que no vídeo passado ela montou mais uma relíquia e não deu certo. E depois eu lendo aqui, que além de fundir a base com a relíquia, a gente vai ter que depois inserir um cristal, tá? Então a gente vai ter que achar esse cristal. Eu pensei assim que a gente tinha que achar o cristal nos baús, né? Na exploração, mas não. Eu vi cristais nessa vendedora, nessa comerciante. A gente vai ter que comprar esses cristais. Além de cristais, tem muitos itens lá que ajudam bastante na exploração. Então bora lá pro vídeo agora, galera. E eu queria muito agradecer vocês também pelo feedback do vídeo passado, dos outros vídeos também. Muito obrigada aí os likes, os comentários, tá? E continuem assim que vocês me deixam bastante feliz, tá? E animada aí pra trazer mais vídeos pro canal, ok? Então agora é esperar amanhecer, porque por enquanto não tem nada aqui. Não tem... Tem algumas pessoas que estão aqui, ó. É madrugada, né? São duas horas da manhã e ela tá aqui ainda. Esse barzinho, pelo jeito, é 24 horas. Então agora a gente vai ter que esperar amanhecer pra gente poder fazer as compras aqui, beleza? Então quando amanhecer eu volto pra mostrar pra vocês, ok? Então aguenta aí. Muito bem, galera. Já amanheceu e ela está aqui em frente a uma dos comerciantes, tá? A Isabel... Não, Isabela Lara. Comerciante do mercado. Aí você clica na comerciante e aparece aqui. Comprar suprimentos e produtos secretos. Mas eu acredito que esta opção só vai aparecer se você tiver nível 5, tá? Vocês lembram que ela atingiu nível 5 da habilidade de cultura de Selva Dourada, né? Então, esse aqui é o nível máximo dessa habilidade. Então ela atingiu esse nível aqui. Ela já pode fazer várias coisas aqui. Contar histórias. Deixa eu ver aqui. Ó, bater papo sobre paisagens locais. Perguntar sobre a Selva. Discutir legado. Tá? E uma dessas coisas que ela pode fazer é comprar esses produtos secretos aí. Que não aparecia antes e agora tá aparecendo. E eu vou mostrar pra vocês agora os produtos secretos. Tá aqui. Comprar suprimentos e produtos secretos. Temos suprimentos, móveis, diversão, animais e diversos. Deixa eu ver aqui. Diversos. Olha aqui as pedrinhas que eu falei pra vocês. São os cristais perfeitos para artes místicas. Quartzo rosa. Eu vou comprar um quartzo rosa e a gente vai tentar fazer agora. Pra ver o que que dá. Tá? No vídeo passado a gente fez essa relíquia do caos. Agora a gente vai inserir o cristal. E vamos ver o que que vai dar. Arco concluído. Olha lá. Perfeição. Conseguimos incluir o cristal e agora já abriu mais coisas pra gente fazer. Meu Deus do céu. Vamos ler com calma agora. Abri três baús de tesouro. Esses baús de tesouro coloridos podem ser encontrados nas profundezas dos templos de oscã. São aqueles, acho que são aqueles baús, acho que é o último baú do templo. Então eu vou ter que ir várias vezes, né? Pelo menos três vezes lá naquele templo. Quando encontrar um baú de tesouro, clique no baú, selecione abrir baú. Tá, a gente já sabe. Ativar uma relíquia mística cinco vezes. Clique em uma relíquia mística montada no inventário de sim, né? Selecione ativar para ativá-la no seu sim. Bom, temos uma que a gente acabou de montar aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê você? É difícil de achar. Relíquia da morte. Aqui. Essa aqui tá com a pedra. Relíquia do caos. Ativar em... Oxê. Tem que escolher outra pessoa? Ativar em si mesma. Por que não tá liberado pra mim? Lara já está afetada por uma maldição ou bênção. Ah, tá. Sim, não vai dar. Ela tá com a bênção aqui do sol, ó. Tá vendo? No vídeo passado, não sei se vocês se lembram. Ela abriu um dos baús lá e ela foi abençoada, né? Não foi uma coisa ruim. Não foi uma maldição. Ela foi abençoada e ela tem esse solzinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Pensam do sol particular. Minha própria bola de luz solar iluminando o meu dia. Ah, foi porque ela desativou a defesa do tempo corretamente lá e ela ganhou isso daí. Enfim, só vai dar pra fazer isso quando terminar o efeito, que vai terminar em 18 horas, o efeito dessa luz aqui. Ok? Então, bora continuar aqui. Nós vamos explorar novamente. Vamos ver o que a gente vai ter de sorte hoje. Vamos comprar essas garrafinhas aqui. É boa pra... Quando ela estiver suja, ela vai querer se limpar. Isso aqui é muito importante ter bastante. Iscas. Iscas de morcego, tá? E esses bagulho aqui de... De aranha. É legal. E mais um facão. O facão é super importante. Aqui, vamos levar todos os facões aqui do cara. Bom, bora pra selva. Ó só, tem um lugar aqui que eu não sei se eu já fui. Essa ilha aqui, ó. É uma ilha misteriosa. Aqui tem outro portãozinho bloqueado. Aqui também tem outro portão bloqueado. Aqui também e aqui também, olha. Então, são um, dois, três, quatro, cinco. São cinco lugares bloqueados aqui que tem itens diferentes aqui, itens bacanas, que a gente não conseguiu explorar. Vamos ver se a gente vai ter sorte de achar um desses portões desbloqueados. Eles são diferentes dos portais que a gente passa, tá? Os que a gente passa tem vinhas e a gente tem que ficar cortando com facão. Esse aqui não, eles são uns portões mesmo. E uns portões fechados. A gente passa o mouse em cima lá, clica e diz que tá bloqueado. Não dá pra passar. Então, eu quero muito conseguir entrar num desse daqui. Bora lá. Vamos ver se a gente consegue ter sorte hoje. Eu vou sozinha porque da outra vez que eu tava jogando aqui, eu chamei um monte de gente e o pessoal não vai. Ó, chegamos aqui no local. Temos aqui, ó, como eu falei, um local aqui que a gente pode passar cortando com o facão. Então, esse aqui é o início de tudo. Tem até uma placa aqui onde tem uma lista de preparação e tudo mais. Tá? Encontro com capivara. Quando Lara chega a uma clareira com uma nascente, encontro uma pequena família de capivaras tomando água. Elas são adoráveis, mas a menor delas parece estar chamuscada e agitada. Deixa eu ver. Vou dar esse refresco maravilhoso que ela tem. Vamos ver o que acontece. Lara aproxima-se cuidadosamente da pequena capivara e a lava. A capivara parece muito mais feliz e pula pra água, hein? Enquanto a criatura se afasta, Lara percebe alguma coisa brilhando na água e pesca um prêmio. Vamos ver o que ela pescou. Deixa eu ver aqui. Ah, Zivish. Nossa, um cristal diferente pra nossa coleção. Nossa, ela tem um monte de cristais diferentes aqui, ó. Rubi. Esse cristal preto eu nunca tinha pego, não. Depois eu vou montar uma parede pra gente colocar esses cristais aí. Vai ficar bem legal. Bom, chegamos aqui. Temos um lugar aqui, né? Pra gente ir. Deixa eu ver. Ah! Gente! Um dos portais desbloqueou. Porque aqui, na minha outra viagem, era um portão fechado, ó. E agora já tá liberado. Bora lá. Então, vamos ver o que que tem aqui. Bom, ela perdeu um facão quebrando, né? Já usou bastante. Mais capivaras. Quando Lara chegar a uma clareira com uma nascente, encontra uma pequena família de capivaras tomando na água. De novo, mano? E ela tá sem refresco fora dele agora. Bom, como ela tá bem de carisma, vamos chegar de mansinho aqui, vamos ver. Mas ela foi atacada por capivara. Meu Deus do céu. Ai, morde o braço dela. Beleza. Nada que ela não sobreviva. Ah, chegamos num lugar diferente, hein? Olha aqui. Aqui é o lugar onde tem o avião caído aqui, né? O acidente de avião. E temos um baú. Vamos ver o que que vai ter nesse baú aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Lara encontrou alguns itens incríveis no baú do tesouro, mas os deuses de Omiscan ficaram furiosos com a sua transgressão e lançaram uma maldição nela. Ela pegou um artefato e alguns equipamentos de aventura e os colocou em seu inventário. Caramba, ela acabou de ganhar uma maldição. Vai saber o que que foi. Devia ter mais coisas pra gente poder explorar aqui. Mas acho que aqui só isso mesmo. Vamos voltar pra primeira área aqui. Então, saindo aqui, agora a gente vai passar pela ponte. E vamos entrar neste portal. Essa cachoeira, ela dá uma aura paqueradora, olha aí. É legal, é gostoso. Em uma caminhada pela selva, Lara está observando o voo dos pássaros por entre as copas das árvores. Quando encontra um ovo muito estranho, uma ave de rapina está empolerada em um galho ali perto, vigiando o ovo com olhos famintos. O que ela deve fazer, né? Tentar afugentar o pássaro, vigiar o ovo de forma protetora, borrifar o pássaro. Eu vou borrifar ele com o spray extintor do Drake, pra ver o que acontece. Bom, Lara está preocupada. Eita, a tradução ficou ruim, porque eles não tem como saber se sim é masculino ou feminino, talvez, não sei. Mas enfim. Lara está preocupada com a criatura por nascer e precisar se livrar do pássaro. Pensando rapidamente, ela pega um borrifador do seu bolso e dá uma borrifada no pássaro. O animal parece irritado, grasnando enquanto voa para longe. A criatura nasce sem problemas. Lara leva a coisinha fofa e adorável até uma caverna segura, onde a criatura lhe dá uma benção. Festival de humor. Não. O que tem aqui? Benção dos cuidados pessoais. De encontrar um ovo estranho. Lara descobriu como encarar as coisas com serenidade. Suas necessidades estão menos intensas agora. Perfeito. Só que ela está com fome. Então, vamos comer. Eu andei fazendo um monte de comida aí para ela levar. Além dos pãezinhos que a gente comprou, né? Sanduíche de queijo aqui. Deixa eu ver se ela já comeu tudo. Meu Deus, esse inventário devia ser melhor organizado, sabe? Devia ser por categoria para a gente ficar achando. Então, ter uma busca para a gente poder achar os itens. Porque eu fico perdidaça nesse inventário dela. Eu acho que ela comeu tudinho. Não está aqui, não. Não está aqui, não. Então, vamos ter que comer pãozinho mesmo. Vamos comer os pãozinhos aqui, certo? E dar uma olhadinha aqui como é que está. Bom, a fome está ok. Por enquanto, está tudo certo. E foi-se mais um facão, hein? O facão acabou voando de suas mãos, ficando perdido para sempre na floresta densa. Bom, capivaras novamente. Meu Deus do céu. Só que agora elas estão com abelhas. Eita. Agora eu encontro um grupo de capivaras reunido em um laguinho. A capivara parece não perceber o perigo iminente. Porque tem abelhas ali, porque tem abelhas ali e tudo mais. Não vou gastar bem a florzinha guzmânia não, porque eu só tenho duas. Vamos usar a habilidade de ginástica. Ela está nível 3, eu acho, de ginástica. Se eu não me engano. Lara pula para cima e para baixo, balançando os braços, tentando chamar a atenção das abelhas. O enxame avança na direção de Lara e Lara corre de maneira caótica, até que as abelhas fiquem confusas e perdidas. Quando ela para na beira do lago para tomar fôlego, parece que há um antigo tesouro lá no fundo. Oba! Legal! Bora lá. Deu certo, deu certo. Pelo menos ela não tomou ferruadas. Olha cá. Quem é que está aqui? Luiz Alejandro. Larazinha. Ela está super, super, ultra, mega animada. Ó, temos mais uma porta aqui, trancada. Preciso muito saber o que tem nesses lugares, cara. E aqui temos uma árvore gigantesca. Bonita. Bom, se está fechado, a gente tem que voltar. Não tem outro portal aqui para ela entrar. Então, a gente tem que voltar porque provavelmente deve ter outro portal lá para ela usar. Aqui, ó. É para ela vir para cá. Por que que está andando para lá essa pinóia? Está com vida própria? Não. Não. Mais um ovo. Cutucar o ovo. Examinar o ovo. Ela não tem habilidade de ciência, mas vamos examinar o ovo. Lara não sabe o que fazer com o ovo e decide sacudí-lo. Um rosnado baixo vem das moitas próximas. Parece que a dona dos ovos está um pouco irritada com a ação de Lara. Uma criatura gigante levanta a cabeça, cuspindo fogo em Lara. Ela foge correndo, mas fica um pouco chamuscada no processo. Ela entrou para o templo. Bom, estamos de volta no templo de Omiscan aqui. E a gente... Meu Deus, o que é isso? Está bugado esse templo? Está cheio de mato aqui dentro? Só eu que estou vendo isso? Vocês estão vendo isso? Bug do cacete aqui? Vamos escavar aqui. E vamos examinar esses dois itens aqui. Meu Deus, entrou água. Entrou água não. Entrou mato aqui dentro. Muito louco. Nossa, olha isso. Negócio de semente. Que bug maluco. Nível 9 de arqueologia. Está quase chegando no nível 10, hein? Olha a caveirinha aí. A caveirinha. Adoro essa caveirinha. Oi. Eu queria muito me transformar numa caveirinha. Não, não vou atender você não. Agora. Eu quero falar com a caveirinha. Tem como? Apresentação amigável. Qual é o nome dessa caveirinha aqui? Guardião do templo. Maurício Juntas? Saudação local. Contar a história. Para a caveirinha. Vamos voltar para o foco aqui. Já conversou com a caveirinha. Vamos tentar ativar isso aqui. Puxar a arma do guerreiro da esquerda. Vamos ver se a gente vai ter sorte de primeira. Ou se a gente vai ser amaldiçoado. Não, 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 não. Isso não é areia. É pó de osso. É, Calara. Pagou caro por ter acionado as defesas do templo. Colocar a mão no grifo de árvore ou ponta de flecha. Ih, meu Deus do céu. Vamos na árvore. Eu nunca tenho sorte com isso aqui, Calara. Foi só eu falar. Eu peguei, eu acertei. Sem querer, mas eu acertei. Vamos descer agora aqui. Temos mais coisas aqui para a gente ativar aqui. Vamos escavar isso aqui. E esse aqui. Temos mais esse portalzinho aqui para abrir. E vamos examinar este aqui. Acho que é só esse. É isso mesmo? É só isso mesmo. E aí, Maurício? Tudo jóia? Tudo very good? Ela foi fazer o que, meu Deus? Ah, ela está escavando lá ainda. E lá tirou a roupa de novo para ir tomar banho. Eu quero que... Eu quero que você... Troque de roupa. Não gosto que você fique com essa roupa. Você é a Lara Croft. Você não está em casa para andar desse jeito, rapaz. O vaso não autenticado. Ok. Ih, ela quer fazer um pipizão. Esse mecanismo vai destravar. Então, é esse aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Montar de livros as folhas. Ela está desconfortável. Ela quer fazer xixi. Tá, deixa ela aí fazer um xixi. E depois a gente manda ela vir para cá. Mato pra caramba aqui, hein? Meu Deus. Olá, Rajar, Shoukri. Não vai... Não vou atender você agora que eu estou ocupada. Vamos examinar os dois totens que tem aqui. Para a gente ver o que vai dar. Alguns desses ativadores não vão funcionar. Vamos ver. Bom, não tem jeito. Vamos ter que ir no axômetro. Esse aqui não deu dica. Ih, errou. Ó, Lara ganhou um pouco de carisma ao evitar um desastre. Por pouco. Por pouco. O bicho ficou bravo demais. Não é aquele lá, eu acho. Vamos grifo da árvore. Ah, vamos de grifo da flecha agora, né? Foi da árvore. Quer ver que vai ser da árvore de novo? Ai, meu Deus. Não deu? Ih, por pouco. Vamos mudar a árvore agora. Eita, velho. Deixa eu ler aqui. Nossa, as coisas ficaram sérias para Lara. Ao ver aquela estranha magia antiga, ela se lembrou de todos os sims que já abandonaram na... O quê? Já a abandonaram na vida e agora se sente muito solitária. Eita, velho. Não é aqui, não. Vamos ter que ativar isso aqui. Mas aqui é tudo, não. Meu Deus. Tem outro lugar? Uau. Pior que não. Então, o negócio é por aqui mesmo. Vamos dar as folhas aqui agora. Pronto, eu dou as folhas. Muito bem. Vamos ativar não, cara. Vamos examinar. Examinar aqui também. Olha, temos o baú. Fica triste, não. Vamos fazer um trocadilho com o esqueleto aqui. Só pra ver. Ah, agora é. Deu certo dessa vez. Ela foi fazer o quê? Tirar um cochilo. Senhor! E bora continuar, minha filha. Porque a gente chegou no final aqui. Temos dois baús. Vamos abrir esse daqui. E aquele colorido ali, acho que é o final já, hein? Ela está envergonhada. Provavelmente ela deve ter feito um pipi no chão, ó. Mijou no chão. Tá se sentindo mal. Esse povo fica ligando. Vamos até a cidade assistir um show que tal. Não. Agora não dá, né? Tô no meio de uma exploração. Meu Deus, que gente chata. Bom, ela ganhou uma bênção de Omiscan. Vamos ver o que ela vai ganhar dessa vez aqui. Fim da exploração. Ganhou-se molhos, pegou tesouro, atefatos, uma relíquia mística e colocou em seu inventário. Bom, já que ela está... Meu Deus do céu, ela está muito mal. Coitada. Ela precisa socializar, precisa de energia. Bom, vamos fazer o seguinte. Ela tem que ativar aquela relíquia lá. Certo? Vamos ativar aqui a relíquia. Aqui. Não dá pra ativar ainda. Ela está ainda afetada por bênção. Bom, vai ficar pro outro vídeo então. Não vai dar pra fazer isso agora, porque ela ainda está cheia de bênçãos e não vai dar pra ativar. E ela está muito triste. Preciso melhorar o ânimo dessa menina. Cadê aquela caveirinha lá? As caveirinhas, elas só aparecem de noite, pelo jeito. Mas já está de dia, por isso que ela sumiu. É isso mesmo? Mano, esse templo aqui está muito cheio de mato estranho. Tem coisa pra plantar aqui. Muito estranho. Não tem mais nada pra ver. A caveirinha já foi embora. Bom, o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. No próximo vídeo a gente explora mais. Vai ser muita exploração mesmo. Tem muita coisa pra gente ver. Apesar de ser tudo muito repetitivo, cada vez que a gente vem pra cá, ocorre uma história diferente. Não tem jeito. Então, a gente vai ter que vir pra cá pra gente tentar fazer as coisas que tem em Selva Dourada. Quero pegar as maldições e as bênçãos e também, quem sabe, achar a maldição dela se transformar num esqueleto. O que eu mais quero. O meu objetivo aqui é esse. E também eu preciso fazer isso daqui. Já conseguimos os cinco. Cinco tesouros de Omiscan. Abri três tesouros raros de Omiscan. Abrimos um. Então, ela vai precisar vir mais duas vezes em dois templos pra pegar esse baú. É o baú colorido, provavelmente. Tá? E agora a gente precisa ativar a relíquia cinco vezes. Só que agora ela não tem como fazer isso. Pra gente poder passar aqui e chegar nessa... No nível máximo, né? Falta só mais um nível, ó. Caçadora de tesouros. Legal. Quando ela chegar no último nível aqui, ela vai atingir a satisfação duradoura dela aqui, né? E ela vai conseguir tesouros melhores, né? Coisas melhores em cada exploração dela. Né? Então é isso, galera. O vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Já falei isso. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Não esquece aí de deixar aquele likezinho maroto pra ajudar aí na divulgação, tá bom? Compartilhar também nas redes sociais. Me sigam aí no Twitter, Facebook da vida, no Instagram também, tá bom? E eu converso com todo mundo nessas redes sociais. É muito legal. E é isso. Super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho